O que que o filho de Deus aí, joga a mãozinha pra cima! Feliz Ano Novo! Que Deus abençoe! Coloque muita saúde e dinheiro no bolso! Até porque foi o ano de muita luta do Iramoy! Bora começar! E é que vem curtir o alto e vale longe aí, ó! Joga a mãozinha pra cima aí! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha! Joga a mãozinha pra cima! Bora, David! Lá vai, fogo! Joga a mãozinha pra cima! Joga aí, dali, sai! Joga aí, dali, sai! Joga aí, dali, sai! Bora, meu hot! Joga aí, dali, sai! Feliz Ano Novo! Sempre em nome do nosso eterno é Gordo do Alra! Explode o bagulho! Vai começar o alt-vailer! Já pode pegar no ganinho do Iramoy! Valendo! Valendo! Lá vai, fogo, fogo! Joga a mãozinha! Joga aí, dali, sai! Joga aí, dali, sai! Joga aí, dali, sai! Vambora, menor! Joga aí, dali, sai! Joga aí, dali, sai! Só quem quer que o coronavírus vá embora! Dali, sai! Dali, sai! Dali, sai! Joga aí, dali, sai! Joga aí, dali, sai! Joga aí, dali, sai! Joga aí, dali, sai! Tá valendo! Vambora, versão! Sal! 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 Tá valendo! Explode esse bagulho! Explode esse bagulho! Olha quem tá tocando! É o DJ David! Bebe Granada! Explode esse bagulho! Ela, Railane! Bagulho! Bora, Kessman! Explode esse bagulho! Explode esse bagulho! Olha quem tá tocando! Quem é do Iramoy? É o Iramoy! Explode esse bagulho! Explode esse bagulho! Olha quem tá tocando! E aí? E aí? A versão massa! Então te liga que a hot Tá tocando o rock! No sachinho do Iramoy! No sachinho do Iramoy! A galera enlouquece! Olha a batida que chega e contagia! Eu quero! Obrigado, Menor, MDD! É o som que estremece! Lucas, Flávio! Jardim! União da Hot Vile! Hot Vile! Jardim! 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 Obrigado! O show vai começar! Solta a batida! 2021! Todo mundo junto, Carlinha! Solta a batida! E aí? Te liga no cachorro doido do Pará! Explode esse... O DJ Menor hoje trouxe a primeira dama! Olha quem tá tocando! Será, Demenor? Tava na hora, né? Explode esse bagulho! Olha quem tá tocando! É o DJ David de Turbo! Olha como ela grita, Demenor! Super Hot Vile! Tá tocando! É o DJ David de Turbo! Explode esse bagulho! Explode! Bagulho! Olha quem tá tocando! É o DJ David de Turbo! Jaquiro Canime e namorada Sheila! Para Sheila! Sal! 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 Jogai da lição! 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 Sal! 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 É bagulho doido! É bagulho doido! Traição é traição! Romance é romance! Amor é amor! E o lance é um lance! Qual é a sequência do pente? China! União da Hot! Olha o pente, Carlinha! Carlinha! Sal! 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 E a Railane só vai longe! E a Railane só vai longe! Chifrage! Chifrage! O bagulho! Pega fogo! Tal! Vem com ele! Vem com ele! Tá apaixonado? Tá apaixonado? Vem com o DJ David Duvam Vem com o DJ David Duvam Sempre aqui no Hot Vilem Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Vai chifrar, 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 chifrar Chifrar, 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 chifrar Ela que a sua desenganada E agora vai enganar O namorado traiu e agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Chifrar, 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 chifrar A VJ Melde, a maior DJ de todos os tempos O Mester É o Mester E vai, vai, vai Vai, 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 vai Chifrar, 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 chifrar Vai, vai, vai Sal, sal, jai delissal, jai delissal, jai delissal Sal, 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 pega fogo no cani Sal, 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 jai delissal, 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 jai delissal Junto com a Rote Família Maguari Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Equipe responsa, obrigado Joga junto com a gente A Feta na área Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Toma caqueado do Irã Olha o meu patrão considerado Donato, já tá aí Bora Donato Se abre minha dama Olha o Igor Junto com o menor Do MDD Tamo junto Estúdio Estúdio Amigo Biel, bora Biel Que saudade, meu irmão Pra mim Você sempre vai ser cachorro doido Ninguém duvida Sempre, sempre Rote, vai, Lê Agora é só doer Eu para sempre doer Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga aí, dali, sal Joga aí, dali, sal Joga aí, dali, sal Sal, 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 sal É pra ir doida O bagulho O DFG Sabe que doce de não falta Sabe que é doida Tintam fogo no parque Tintam fogo no parque Tintam fogo no parque E bota fogo Tintam fogo no parque Tintam fogo no parque Tintam fogo no parque Tintam fogo no parque Então levanta a mão Bora, meu considerador Geral que tá bêbado Levanta a mão pro alto Geral que tá bêbado Fogo no parque Minha amiga Highline Obrigado você Ela e a Naná Minha amiga Cativac Ela vem Dovoi Jombi, Gabriel Ela vem jogando Já tá aqui ao lado direito No caninho E o bolo Junini J.J. Time na MDD União da Rote Parabéns Blaster Fogo no parque Tintam 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 fogo no parque E tem a mão pro alto Geral que tá bêbado E levanta a mão pro alto Geral que tá bêbado Tintam fogo no parque Toma, toma, toma Cagueado E toma, toma, toma Toma, toma E toma, toma, toma E toma, toma, toma É muito cagueado Explode o barco Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral E aí, e aí? Esse mil grau não era ex Era tu Se tu fosse mil graus não era ex Se tu fosse mil graus não era ex Se tu fosse mil graus não era ex Era tu E a tia Flexer de mim O Tel e o Seco Marley Manela velha é que faz comida boa Qual é o som de vocês? Hot Violet Já comi a filha agora eu tô comendo a mãe Já comi a filha agora eu tô comendo a mãe Já comi a filha agora eu tô comendo a mãe Já comi a filha agora eu tô comendo a mãe DJ China Insuperável Toma cagueado Toma cagueado, cagueado, cagueado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Vai, vai, vai Esta vez eu acerto DJ Fabio F10 Atende mestre Vamos apagar o Diego daí Bora motora F10 F10 Atende mestre Bota, 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 b O foguete não tem ré E vai jogando pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga, joga, joga E joga, joga, joga Joga pra cima Toma, toma, toma E dois gols E dois gols E dois gols E dois gols É o aniversário dela É o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela DJ Yuji é o brabo, porra Meu amigo Gera, bora Gera O aniversário da equipe Delícia Desde ontem Em 2021 Eles vêm comemorar aqui no Hot Meu amigo Paulinho Doideira, obrigado Paulinho A do super choque aí Tamo junto, valendo O peão Acaba fora com ela Em cima da minha lança O DJ do baile Pegou a moto E deu a puta na garupa E toma Vrau, 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 vrau Júnior Santorini Matou, 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 matou Botanela 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 Joga a mão pra cima Põe o riozinho pra cima E grita E vai, vai Em cima e cima Em cima e cima Em cima e cima Oh, 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 oh Oh, hey Tá gulate Gulate Joguei da lição Joguei da lição Joguei da lição De turbo Jato na área Vai, fogo Pega, fogo É pra então ir dar o bagulho do David A É pra então ir dar o bagulho do David A Sempre o nome de Beca Gold A melhor boutique de Marituba Sempre o nome de Oliveira Lanche O melhor lanche de Marituba do bairro Gabriel É, dizer, velho A maior bíblia de todos os tempos Olha o menor MDT E aí, Bartola Diego O que era pop Agora é hot Joga a mão pra cima 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 Joga a idone Sal, 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 sal É muito sal na tua cabeça Jirini, Jota, Jota, você E o Lucas GDU O Leon da Rota Para a Carlinha Para a Cheira Paga logo um balde Tô por tua conta hoje Por conta dela Por conta dela E vai jogando a mão pra cima Joga a idone Joga a idone Joga a idone Vai DJ Vai DJ Joga a idone Vai DJ Vai Drezine Mixinho O Luciano Gesso dos primos Vai DJ O rock da Guacilindas Só os caras doidos Joga a mão E dá de sal Só os caras doidos Joga a mão E dá de sal Só os caras doidos Joga a mão E dá de sal E pros cachorrões O presidente É o donado É o considerado É o considerado É o considerado É o donado Eu tô por tua conta Parceiro Toma que é guiado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Lá vai, lá vai, lá vai, fogo, fogo, fogo DJ Lúcia é bravo, porra Explode o bagulho Olha o batidão, olha o batidão Pega meu cachorro, pega meu cachorro, pega meu cachorro Pega, e pega, 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 e pega, pega É agora, Aloncinho, Aloncinho Vai É pra ação, meu Hot Te prepara que mais tarde é Campo do Tavares Em Cidriga, a cara do Hotweiler Em paz, a cara do Crocodilo Atação acionada, patrão considerado O sapinho, vou chamando o sapinho O sapinho, o sapinho Vai chamando o sapinho, o sapinho, o sapinho O sapinho, o sapinho O sapinho, o sapinho O sapinho DJ Lúcia é bravo, porra Toma, toma na batida E toma na batida E toma, toma, toma A pergunta que eu faço é a seguinte Quem em 2021 Quer ter muita saúde, muito dinheiro Principalmente A salvação divina que é de Deus Quem gosta do Hotweiler Dá um grito Aê Só quem quer beijar no escurinho Aê Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda Cheira! Cheira! Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje No lado eu trago nela Mas do local no do Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto tudo bem É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje Comprei um lança pra baforar com ela Colocando o do Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto tudo bem Nordestino Chefe Coringa É pra endoinada, Evidiei! Evidiei, Evidiei! Barcar no beat é só pancada Pra endoinacinho, ó Quem tem moral manda Quem não tem obedece Ela só viaja e senta no copo Baixão um pouquinho, Leonardo? Gosta do frio do cinho Dentro do barraco Cheio de flagrante Ela sentando pra caralho Ela quis sentar com o chefe Tá com um bora lá na boca Pegou uma surra de Seu jota Vai pegar um pão na boca Ela quis sentar com o chefe Olha o botão na diga, obrigado a você Seu bora lá na boca Ao lado do comandante FDX União da ROT Juninho do JJ Parabéns Blaster Feliz Nuno Nuno pra você E sua esposa de Univinha Ao lado do Gera hoje, né? E o Gera senta, senta, senta Pegar a lapada na boca Ela senta, senta, senta Pegar a porrada na boca Pegar a porrada na boca Ela senta, senta, senta Ela senta pra porrita E se alistar e senta Outra senta Loqueta Music Os milhões de... E doi, doi, doi Quem tem moral manda Quem não tem obedece Ela só viaja e senta No colo do chefe Gosta do frutozinho Ela gosta quando eu me amarro assim, ó Ela quem senta com o chefe Olha aqui, ó Tá com um bora lá na boca Pegou uma surra de joxota E vai pegar um pau na boca Ela quem senta com o chefe Tá com um bora lá na boca E a Naná É uma surra de joxota A Railane pega um pau na boca Ah, eu dei a ideia E ela tá assim E a novinha vai descendo E desce, desce, desce E desce, desce, desce Bora, Sheila! Sheila! Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Do balde no clarion, arruma! É o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduzo das poderosas Aí, garçom Me traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade Pra fazer os trip Ela vai assim, ó Ah, que gostosa Já que ela é muito saliente O que é que tem um amigo que tá apaixonado aí, ó Quer que tem uma amiga que tá apaixonada Se caso for um amigo Se caso for uma amiga Tu diz assim Tá apaixonado? Babaca Tu tá apaixonada? Babaca Fica cinco minutinho Com o celular dela que passa Cinco minutinho Com o celular dela que passa Cinco minutinho Com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca Tu tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinho Com o celular dela que passa Fica cinco minutinho Com o celular dela que passa Cinco minutinho Com o celular dela que passa Ela já falou E mandou esplanar Ela já falou E mandou espalhar Que vai chifrar Chifrar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Sem parar Tô com ela hoje Quem tá com a ponta é ela Minha namorada cheia longe, ela vai fazer o baile Tudo certo, Sheila? Pode ser agora ou depois? Chifrar, 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 chifrar Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos Vai dançando, porrazinho Meu amigo Adilson, lá do Badon Show, é para Adilson Faço de ralucos, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Gosta de cavalo, só dá minha ralucos Fala gente, sábado, Hot Vale de volta aqui pra vocês Vindo um bingo beneficente Em prol do feirante Que perdeu os estabelecimentos Aí na queimada, que rolou no horário Do incêndio, beleza? Quando eu ligo A gente conta com apoio de todos vocês Bingo apenas 10 reais, detalhes Na compra do bingo você concorre a vários prêmios valiosos E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam E vai dançando, porrazinho E dança, porrazinho E dança, porrazinho E dança, porrazinho Mais embaixo Mais embaixo Mais embaixo Agora se dividir Só é pra dançar, porrazinho É pra atacar no paredão Se é pra colocar no paredão Tem que ser nele Hot Violet Agora vou cantar pra elas Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite Tô aí Em porto E aquele gêne Pra gente Só pra dançar Vamos forrar Mas você sabe que eu estou te olhando E te desejado E você sabe Ficar disfarçado Do seu marido Dá vontade A gente curte virada Já estamos Doze mil e vinte e um Mas na verdade Foi eu quem gostou Quanta gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando derrotar Me sentir saudade Me sentir carete Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou Diz assim Usa para a sala Na rede armada Neto no banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Faça a mão gostosa Legal Em qualquer lugar É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Você chega lá Se tiver deixado Eu empurro Aí ela cai É o gordinho do piseiro Vai dançando porrazinho Eu não preciso ser evidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar Um amante Um amante Deixe o coração Para o seu foco Assim gostoso Assim lá Se casa que eu não dei conta Porque fui misturar Sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Aí tu diz assim ó Vai me usar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Cruzar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Vai me usando Bem-vindo de menor Em mim Obrigado Obrigado De menor Dá o Lala Primeira Dama Aí Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Pode mais né O cachorro doido Do poro Vai me arrumar As balas Que eu tô indo Agora Vai começar 221 Cedo de renovação É o cachorro doido Na área A minha família Vai me desanar Não tô nem aí Deixe o povo falar Fabinho Ítalo Cidê Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você desse cabaré A batida em rosto Não é mais rapariga Você vai ser De menor Ele é Jéssica É isso? A batida em rosto Só o morigarinho A mulher Eu vou tirar Você do cabaré A batida em rosto Não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha briga Perda onde bicho? Quando o cara começa a dançar forró Ele não quer mais parar De menor Em MND Vai Eu vou tirar Você desse cabaré A batida em rosto Não é mais rapariga Você vai ser Sebrinoma de BK Gold A melhor boutique De maridomba De maridomba Vem com o Paulinho Doidena Faz dinheiro daí Eu juro Letícia Só queria saber Pra onde é que você vai Com esse moda O irmão do Rony Mix Tá aí, não acredito É ele mesmo É ele mesmo Porque você foi me loguir Falando que ia voltar O peixe pra saca Muito carinho As equipes Já estão aqui no caninho Comprei uma saudade Meu amigo Lucas Cheia de um Olha o Leandro Gabiru Meu amigo Coruja São mais de onze É, Coruja Tá só no moral Cuidado com o Gabiru Já sabe quando ele bebe Vira bicho, né Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Cheia de um Letícia Pra onde você vai Com você ou pra polícia Letícia Letícia Não é onde você vai Com aquele mototaxista Letícia 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 Só saiu do bar Com você ou com a polícia Olha por que você foi me loguir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombrais Pra gente tomar Eu tô aqui Estarando aqui no bar Mas com sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Bora, Sheila Sheila É, Letícia Letícia Já começou o show Já começou o show E aí? Do DJ David Turbo Gente, eu vou perguntar pra todos vocês aí, olha Só que tem um amigo que sofre de amor Um amigo que sofre pela ex Um amigo Que nunca esqueceu aquela mulher Em dois mil e vinte E agora em dois mil e vinte e um Ele tá pior Sofrendo por ela aí Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se depois Obrigado meu amigo DJI, DJ Obrabo Tamo junto Tive coragem Feliz ano novo pra você Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te Eduira Olha que o som da som da manhã Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Quem sabe vai cantar agora Se acaso de madrugada Só você Chegar algo volta pra mim Tá bonito Dizendo ainda te amo É alguém que sabe É alguém que sabe Que eu te vejo Acho que vem hackear ali Hackearam-me 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 Vem, te errate Marilho é me doce Bebê aqui de menor Obrigado você Primeira dama tá aqui do nosso lado Sempre ao lado esquerdo Vai ter o som de menor Pode vai mesmo Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Especial de Sheila Pra suas filhas Michelle E a Marcela Não me atenda Ela diz assim Que acaso de madrugada Canta aí Carla Chegaram com volta pra mim Rapiaram-me É só pra quem é CDFJ Já lotado de ponta a ponta Hoje o Complexo Gordo Douraço É o nosso Réveillon Tenho mais estrago que a sua traição Quero ouvir Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse Vê vigo o Igor Ele e a privilha dama Vê vigo o Dimenor Arredecer É bem ao lado da privilha dama Obrigado Dimenor Ô Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a desgramar Dimenor pra Jéssica Ô Rita, volta que o Dimenor perdoa Uma facada, um tiro e tudo mais Né Dimenor Volta a queixa Ô Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta, Ritinha Volta, Rita, que eu retiro a queixa Vou lá com o Márcio do Inamãe E a gente vai arregaçando Do outro longe Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Ô Rita, eu desculpo tudo Perdoa aí, Tuira Ô Rita, volta a desgramar Volta, Rita, que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramar Volta, Rita, que eu perdoa a facada Vai virar tudo na batida E virar na batida É pra você considerar Dom Vai, doido Meu amigo do meio, Wallace do 40 Obrigado a você Junini Jota Jota Lucas Gedeon Primeira-dama Carla da Segunda Rosta Vem da união da Rota Vem na barata cheia lá longe Já tem um vale aí Como eu me sinto Não aguento O amor eu não aguento Ontem e hoje Misturado Camarão, não foi? Falando que era Lá que sobra, né? Bem-vindo com o Jirini Jada Jada, obrigado a você Primeira-dama Do nosso ladinho, obrigado E vai botando na batida E bota na batida E bota na batida Tuína, tá começando Tem muitas coisas boas pra rolar pra frente ainda E a gente chega na área já E vai virando na batida A vida não é essa aqui não, Tuína A gente acalma que é essa aqui Que eu vou puxar agora É pro nosso padrão considerado Ele que também falou nessa música E a gente, da melhor forma possível Só retribuindo o carinho Que ele tem pela gente No qual ele passou o ano batalhando Pra que o nosso Hot Valley Não só fosse como é O maior sucesso Não é, Tuína, vai? Tudo certinho aí, manilho? Tudo certinho, turma E o nosso complexo cordoral já fica no ladinho de ponta a ponta Mais uma vez Recebendo o nosso cachorro doido E nessa feita hoje aí Com toda a galera também do Super Choque E já tá ladinho de ponta a ponta E você retornando E a gente se preparando Pra entrar em ação já já Vai, Tuína Eduira Rapidão Faz logo um convite pra galera de sábado O que acontece sábado? Fala aí, passa a visão Sábado Aqui no Complexo Gordo da Hora Vai ter nosso Hot Valley Mais uma vez, viu gente? Uma festa beneficente aí Em prol A loja que pegou fogo ali na feira Todo mundo sabe aqui da Hora E vai ter nosso Hot Valley Vai ter o DJ Rebelde Lá do Príncipe Negro Retro Vai ter o DJ Tom Máximo da carroça Vai ter o DJ Júnior Eletrizante do Robson E vai ter o nosso Hot Valley Com o Quinteto que arrebenta E vai ser sucesso Início 10 horas da manhã, viu? Compre logo o seu bingo Somente 10 reais Pra gente ajudar a galera aí, viu? Tudo certo, Turma? Tudo certo, Turma? Tudo certo, Turma? E já tudo explicadinho do Ira E aí, considerador? Pra curtir aí, garoto São os melhores Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Tuíra Fala a verdade Quem é essa música aí? Essa do O amor que eu sinto Não pode esperar É rapidinho Enquanto isso Tuíra vai se apresentando Já já Esse somate pesado é ele Hot Vailer E vai virando na batida E vira na batida E vira na batida E vira na batida Pra te recordar E lembrar Só os melhores momentos O da tua vida Viaja aí Eu queria te dizer Que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo se amar Meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Pra poder te convencer Me amar Me amar Meu dia escureceu Minha noite Sem medo Eu sei que não Quero mais te ver Minha vida era você E você já me disse Não destruir Logo mais também Tem Hot Vailer Tem Crocodilo E tem MC Drica Lá no campo do Tavares Lá no distrito industrial E sei que o meu amor Era pra Todas Você não quis nem pensar Só me fez semeir Só me fez chorar E agora estou nessa Solidão Vai viajando Foi aonde? Fala pra mim Hot Vailer E aí, ó E tu vem, minha mãe Foi na festa Que aconteceu O nosso romance Aonde foi, Tuíra? Meu grande amor E de geleia Tô com o amor Fazendo corações E atrás de manhã Super Remix É sem perder tempo Alô Zil E a galera Após gesto Tuíra, mãe Tu sabe, né? Tuíra De um lado Vem pressão Do outro também E a gente Sempre fazendo Aquele companheirismo Bacana Pra galera Curtir Até outras horas O meu patrão considerado Donato tá aí Obrigado, Donato Feliz ano novo pra você O Trânsula Família É o Lanzinho Engagou A nossa produção Feliz ano novo E também Os nossos guerreiros Que mandam Nosso hot-vile Obrigado, Donato Despertou em meu coração A vontade de te encontrar Pós a vinheta Já já tem doida Já começou o show Já começou o show